Bendito louvado seja, louvado seja meu Deus Vou contar a vida de São Lázaro Quando no mundo viveu São Lázaro sempre seguia Os mandamentos de Deus Tudo o que ele fazia Era a vontade de Deus Uma doença de chagra Sobrou o seu corpo o tumor Ele chorava e gemia Cramava nosso Senhor Aquele mesmo era o caminho Que o Senhor São Lázaro andava Pra ele tomar um descanso Nas pedras se assentava Todo o ferido e chagado Ele naquela agonia Pra aliviar suas dores Seus cachorros lhe lambia Até que chegou o dia Que o Senhor São Lázaro morreu Mas antes ele dizia Seja a vontade de Deus Marta chorando dizia Se foi o meu irmão querido Se o mestre tivesse aqui Ele não tinha morrido Marta naquela agonia Jesus Cristo apareceu Marta disse faz quatro dias Que o meu irmão morreu O teu irmão não morreu Jesus Cristo disse rindo O Lázaro não está morto Ele apenas está dormindo Oh Marta onde está Lázaro Jesus Cristo perguntou Naquele tomo de pedra Com o dedo ela apontou Retira as pedra meu filho Jesus Cristo ordenou E disse levanta Lázaro E ele se levantou E o povo se admirou Daquele momento lindo De ver tão grande o milagre Do nosso Jesus divino Oferecer-te bendito A Jesus sacramentado E a São Lázaro que morreu Depois foi ressuscitado E a São Lázaro que morreu Depois foi ressuscitado E a São Lázaro que morreu E a São Lázaro que morreu E a São Lázaro que morreu